DJ Luciano, o moleque que detona no forró de favela Me desculpe, vivi aqui desse jeito Me perdoe o praje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe, vivi aqui desse jeito Me perdoe o praje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel E Deus pintou e jogou fora o pincel